O esporte tá ligado, não? Ai! E aí, japonês? Baliga... Baliga... Baliga boa! Ó, até o palito de dente na boca, tá parecendo caminhoneiro, né? Um salve pro nosso amigo caminhoneiro, né? Já logo no começo do vídeo, fala aí, Iquedinha Nossa senhora! Galera, tô ansioso demais hoje Ai, dia da gente buscar a BMW Colocamos suspensão a ar E nós estamos como? Olha lá, ó Eu quero começar o... Eu quero começar o vídeo mostrando pra vocês O estacionamento que o... A estacionada que o Iqueda deu Tudo calculado? Calculado nada, quase que ele é grade delete aqui, ó Quase, meu amigo Ficou bonito nessas rodas Já trocou de rodas, galera, aí, ó Tá demais, Iquedinha Ficou? Eu tô bem, velho Comeu muito? Nossa senhora Ai, vambora Vambora Dá licença, gatão Oi Ai, que maravilha Você já tinha visto uma daquela montada? Já Sua? É Eu não sei, galera Mas eu acredito que possa ser É, acredito que seja A primeira suspensão a ar Nua 550i V8 M Sport no Brasil Acredito que pode ser a primeira Não tenho certeza, né? Mas Vamos ver como é que ficou o resultado, né, gatinho? Ah Você precisa de Waze? Não, larga a mão, vai Você não sabe chegar na Castor, velho Olha, faz o seguinte Vai, taca a marcha aqui Você tá diferente esse painel aí É, na realidade eu tirei todos os luzes Vermelhos, né? Ah, aqui era tudo vermelho Agora é branco, galera Aqui, ó No comando do golaje também Quantos LEDs trocou no total? Ah, eu acho que foi uns cento e pouquinhos Cento e poucos LEDs Ah, galera Chegamos na Castor Fiquem de um dia aí Eles fazem aqui os trampos monstros A Eclipse eu fiz aqui também Cadê o carro? Olha na porta ali, meu amigo Ah, vi Olha a azulzona lá no fundo Nossa Tá baixa, né? Ave Maria Você tá doido Vai logo aqui, tio Vai logo Faz o retorno logo Não sei, mano Vamos ver o que os caras aprontaram aí, velho Vamos ver como é que ficou Essa bagaça aí, mano Você tá doido Não sei, você é louco Pô, é diferente que o botão do som fica do lado Olha aí, galera E pra mudar a música? Ah, é assim, ó É assim? É É? Caraca, velho Que top Não, você descobriu a baguinha Eu sabia É, ó Ó, por exemplo Tá numa música Aí eu vou passar, ó Não Não O que acontece? Ele tá no Bluetooth? Tá Pode ser que ele não passa no Bluetooth Mas ele passa assim, sim, eu acho Porque tá aqui, ó Passou Passou? Passou É, porque tá no Bluetooth e tem um delay Ó os carrinhos aí, eu mostro Ah, meu marido E aí? E aí, bebê? Nossa, meu amigo Bom, deixa eu abrir a câmera aqui Ai E aí, gatíssimo Fez a unha já pra entrega ou não? Às vezes eu vou olhar o Instagram desse homem aqui Ele tá fazendo a unha Fez a unha pra entregar ou não? Pra não ficar fake news eu não fiz nem a barba Ah, oi Você tá bem, gatinho? E aí, como é que você tá? Top monstro O Iqueda tá com a rolando ali, né? O Iqueda tá com a rolando Que ele almoçou agora Vou te falar Olha o jeito que nós vemos Mano do céu E aí? Deixa eu ver isso aqui, galera Putsgrilo Vou virar a câmera já? Pera aí, deixa eu vir nas megas aqui Pra vocês verem que eu até olho ela aqui Rapaz, galera O bagulho ficou pesado, mano Vai tomando a DM Como é que fica? Nossa Mano, o que que é isso, velho? Galera, dá uma olhada nisso aqui, mano Nossa E aí, quietinha? Até maria, velho Que que é isso? Nossa, velho Olha isso, galera Malandro Aí ficou top demais, hein? Bom, a gente sabe que vai ficar legal, né? A gente sabe que vai ficar legal Mas quando você vê na hora, pessoalmente Aí você vai Caraca! É outra pegada Não dá pra acreditar Como é que engoliu, velho? Não A bola baixa Cabulou É uma lapa de pneu, viu? Olha isso, mano Olha a traseira do bagulho Cara, qual o jeito que o carro ficou baixinho, mano? Nossa Que que é? Acho que o porta-mala não pode mostrar Porta-mala ficou monstro? Ah, não sei, né? Vamos ver Vou precisar da sua opinião, né? Vai, vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver esse porta-mala Meu Deus do céu O que? O que? O que? Olha a piorinha Deixa eu ver Pega, mano Nossa, velho Mano, dá uma olhada nisso aqui, velho Não E o bicho é safado Sabe o que os caras fizeram? Mano, qual que é a cor do carro? Que cor que você usou? E eu achando que eles iam só dar uma enfeitada Pra fazer uma cor parecida Dá uma olhada nisso, galera Nossa, mano Ficou top demais, velho Mano, Deus abençoe Como é que você fez esse trampo aqui, gatão? A gente utilizou o acrílico, né? A gente fez a arte aí com a sua assinatura Não ficou muito top, velho Exatamente A gente colocou os conceitos que a gente tá utilizando aí No caso do Castor e o Flat Tank Que são os cilindros E daí a gente preferiu dar esse acabamento assim Que no preto brilhante dá um destaque diferenciado, né? Não, demais A gente conseguiu ter contato com o pessoal da 3G Audio lá Eles cederam pra gente um pouco do envelopamento aí Realmente na cor do carro Pra dar um destaque que a gente achou que ia ficar legal E realmente o resultado ficou bem Não, ficou perfeito Galera, eu vou abrir a imagem pra vocês verem aqui com detalhes como é que ficou Isso aqui Nossa, mano E olha esse hardline, mano Que top Gostei Nossa, mano Ficou cabuloso demais, velho Olha isso Me explica como é que funciona esse novo sistema, Gatão Tá, vamos lá Do sistema do seu carro Na verdade a gente tá utilizando o nosso sistema de sensores de posição Entendi Esse aí você já conhece Que você já tem na Eclipse e tal O bloquinho 10mm mantém Dois compressores A novidade aí É o cilindro flat tank É esse aqui, ó Olha o bagulho Será que brilha? Cilindro flat tank A gente fez dois A gente fez um pouquinho mais curtinho Já pra poder se adequar bem no projeto E não tomar de fato 100% do porta-malas, né E daí o resultado ficou bem bacana Não, ficou malandro Ficou muito top, velho Olha como é que funciona aquela parte ali Me explica ali Me explica aquela parte de trás ali Ali é uma novidade a parte Que a gente vai colocar no seu carro aí Eu vi algo diferente Aí o cara quer me enrolar Aí eu já falei logo Ali é o nosso sistema lá Igual você já sabe lá na LSC do Flávio Tá vendo? Tô te falando Ele não me engana não Que tipo assim Vai ser como se fosse um auxílio Entendi Além do seu carro ter os sensores de posição Ele vai ter esse outro sistema aí Que a gente vai te ensinar a usar Mas então você Ele grava as alturas pela pressão que tem nas bolsas Tá Certo? Tá bom então Aí eu quero ensinar a galera como é que funciona Esse sistema e mostrar ele funcionando Depois você me explica E eu faço um vídeo sobre isso Pode ser? Não, maravilha Mas assim Pra resumir pra galera Não, entendi Com a mesma central Seu carro vai ter dois sistemas diferentes Ele vai conseguir regular a altura Com dois sensores diferentes Vamos dizer assim Isso Sensor de pressão para as bolsas E sensor de posição Tá bom Então ele tem dois blocos É isso? Não, um bloco só O bloco ele tá conseguindo captar tanta pressão Quanto a posição do sensor Então um sensor é o da posição O outro sensor é o da pressão Da pressão, exatamente São cinco sensores de pressão Um vai pra... É muita tecnologia Avançado Mano, ficou cabuloso, véi Dá uma olhada aqui, ó Nessa traseira Ave Maria Mano, ficou de verdade o bagulho, mano Ai, que saudade que eu tô desse... Que saudade que eu tô desse carro Que barulho do motor Nossa senhora Aqui é o que? Rodagem? Teoricamente? Teoricamente é a altura 2 A altura 2 Ok, óbvio que você vai querer Fazer alguma coisa pra rodar um pouco mais rápido Top demais Você viu como vai rápido, né? Isso auxilia a ele ser mais rápido também? Ele ter essas duas partes de sensor? Tem dois fatores importantes aí Nessa velocidade de subida do carro Um bloco 10mm Que ele já tem uma vazão maior E segundo é que a gente tá utilizando Mangueira prensada nesse carro, né? A mangueira prensada Ela já tem uma vazão bacana Não é tão grande assim Porém já fica na velocidade bacana Apesar de ser um carro V8 Ser um carro bem pesado por sinal A gente tá utilizando também Quatro bolsas de gomo Tanto na dianteira quanto na traseira É gomada É gomada, as quatro É gomado, Iqueda Não, tinha que colocar gomada, né? Pra fazer arte na rua Deixa eu dar uma entradinha Essa aí é o quê? Um É uma visão, né? Pela distância da roda Você viu que Aqui vai ser a dois Aqui vai ser a dois Ai, deixa eu ver esse carro de novo Eu falei Põe o plástico no volante Ele embalou abato, né? Caramba O cara tava sem dó de plástico mesmo, viu? O homem tava sem dó de plástico Não tira mais nunca Isso aí é alcântara, entendeu? Virou minha nova capa do volante isso aqui Exatamente Nossa Saudade disso aqui, viu, meu amigo? Ai, bichinha Ô, coisa linda Vai tomando Baixa tudo, né, bebê? Baixa tudo? É Não, moleque Deixa eu ver esse controle aí É o mesmo da Eclipse? Aí, galera Foi instalado pra usar com esse controle Mano Vamos ser sinceros, vai Não chegou no que você falou Que a gente meio que marcou aqui e tal Não, mas eu achei que ia ser embaçado pela tala E também, tipo assim, a gente conseguir não cortar a caixa pra fazer isso Entendeu? Principalmente a dianteira É Melhor manter Chegou no limite O grande desafio da dianteira desse carro É que, tipo assim, pra quem conhece a anatomia das BMW Sabe que o coxinho da BMW é gigante A gente colocou primeiramente aí com o coxinho original Cara, fica pneu para lama Não abaixa mais Não tem como você reduzir tanto o amortecedor Que senão prejudica a bolsa, né? O funcionamento Entendi Mas a gente desenvolveu Um sistema de coxinho próprio desse carro e tudo Sofremos bastante Porque pra você ajustar o peso do carro e etc Um monte de coisa influencia A carga do amortecedor A gente achou que tinha que fazer Por exemplo, mais travadão Pra ser um carro V8 Mas aí depois, em comparação com o sistema original A gente viu que já não era isso Aí tira do projeto de novo Aí refaz Entendeu? Volta tudo do zero Quebrei o controle, galera Gente, outra vantagem do nosso controle Ele não quebra, tá? Ó Se ele cair... Não, faz ao vivo, né? Não quebrou Mano O bagulho voou da minha mão, mano Não sei o que aconteceu Já era Já era? Zerou de novo Tá pra você não Tá? Deixa eu ver Tá funcionando É blindado Vai mais perto Porque ele ligou o compressor agora Tá funcionando mesmo Caraca, mano Mano, olha essa traseira, velho Falta que você passa nas ondulações Aí você sente, né? O que aconteceu? Entendi O que que é? Falando assim pra ele Que o desafio principal Pra projetar um coxinho desse Na dianteira É a ressonância O barulho que ele faz O carro é pesadão Exatamente Então pra gente ajustar E deixar sem barulho Pra você rodar com conforto Teve essa dificuldade Porque se for levar em consideração O amortecedor original Você pega o amortecedor original Desse carro Pra começar Ele é inteiro de alumínio Só que a questão é o quê? Que é o amortecedor Que tem bastante tração, né? Ele amortece bastante Agora na tração No contra-golpe É onde ele segura O praça é pra um amortecedor desse Não é fácil Não sai de primeira Não tem como O importante é isso O bagulho tá cabuloide Se tivesse aqui Se tivesse aqui Olha a frente do bagulho Malandro Cita Deixa eu abrir aqui Cadê? Aí Coupetinho aberto Ah, o coupetinho, né? É Nossa, mano Ficou muito top, véi Ficou muito bom Vamos andar no carro? Opa, com certeza Hum Já entra Tá configurando a altura Hum Meu, obrigado Por esse porta-mala, cara Gostei muito, mano Isso é louco Ficou um espetáculo Sensacional mesmo Obrigado, viu? Top demais Ó a traseira, galera Suspensãozinha A água ficou Monstro Não, falhou não Tá funcionando Vamos lá Tava fingindo aqui Vai lá, pô Não, vai Vai lá que eu vou gravar aqui Aí na hora que eu sair ali Aí eu pego Coupetinho Tá funcionando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá pra rodar na 1 de boas? Dá, com certeza. Então põe aí o controle já. Aí. Olha que Celtão brabo. Oi, Keda. Vamos andar nessa bagaça aqui? Põe aí. Ah, tá. Põe ali então, atrás ali, ó. Olha que Celtinha, mano. Ave Maria. E aí, de boa? Celtinha, fusquinha. Olha, VM, mano. Rodagem ficou cabuloide. Cê tá doido. Cê tá doido. Tchau nada, tá? Cê tá doido. Cê tá doido. É, Rony. Monstruoso o Celtinha, hein, mano? Obrigado, mano. Nossa, velho. Olha aí, galera. Quem quer vídeo completo do Celtinha? Hã? Tem que rolar, né? Tem, tem. Vamos fazer. Vamos contar a história do bichinho. Vai ser um sonho do caramba. Ah, então vamos, Rony. Então vamos. Olha a bichão lá vindo. Olha a bichão lá vindo. E aí? De boa? Dá uma olhada naquilo ali, bebê. Ave Maria. Deixa eu andar nessa bagada. Vem, Ikeda. Vamos andar nessa criança aqui. 100%, baby? Vamos tirar essa capinha do volante aqui? Mas com certeza. Se você não fizer isso, eu vou fazer. Gente do céu. Isso aqui tá parecendo que tá embalado a vácuo. Olha aí. Abre lá, pô, Ikeda. Entrar, por favor. Ah, Ikeda. Aê. Rapaz, ele foi sem dó mesmo aí, hein? Não, cara. Falar pra você, o Ministério da Saúde adverte. Vai na frente. Vou deixar pra vocês dar um rolê sozinho. Não, você tem que ir na frente. Vai sentir o carro. Gente do céu. Caramba, mano. Você ainda lembra como é que dirige esse carro? Pô, ele cobrou caro pra fazer esse envelopamento do volante. Tipo Alcântara, né? Só que ecologicamente correto, né? Mano, vou falar pra você. Eu tava com uma saudade, mano. Você não faz ideia. Você ainda lembra como é que dirige esse carro? É, eu vou. Vou tentar ver na rotatória ali se eu lembro alguma coisa. Não, não vai tentar. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Vai, vai. Não, eu não vou. Eu não vou. Vai ou não, Ikeda? Vai, tem que ir. Você é o responsável, pô. Pô, era melhor... Eita, nossa. Mano. Aê. Mano, ele tá... Ou tava sobrando papel, ou tava sobrando tempo. Eu acho que foi mais tempo mesmo, né? Gente do serapê. Mas tá bom, tá bom. Ele foi carinhoso, vai. Carinhoso demais. Isso aí, que nem... Você vai ver como tem miséria de plástico aqui, né? Pessoal dá 3, 5, 5, 5, dá uma caprichada. Tá legal. Top. Luizão. Os caras são monstros. Nossa, até nos... Até nos limpador de... Até na seta. Vamos andar, né, bebê? Pra saber como é que tá a criança, né? Vamos lá no seu banco aí. Rapaz, plástico, viu? É o clássico aí. Aí, querido, é com o sobradinho. Ah, não. Aqui... Ali é no banco. Peraí. Você gostou? Tem um botão aí que abaixa esse bagulho aqui. Abaixa ele aí, Panas, por favor. O quê? Aí do lado, hein. Tem um botão? Tem. Eu não sabia disso, hein? Vou sentar aqui esse barco. Bom, deixa eu acertei esse aqui. Sem emoção, tá bom? Não, sem emoção. Nada... Nada agressivo. Se eu correr, minha mãe me mata. Nada agressivo. Só regular a direção, pô. Homem. Você ainda lembra, né? Como que faz isso? Vocês trocaram a memória? Que ele tem memória de... Não sei, cara. Olha como é que ele tá andando alto. É, pode pôr pra trás aí o banco. Não, vai assim mesmo, cara. Olha o IGT-zão ali na frente, mano. Então, vamos de boa. Vamos começar entendendo o carro. Isso aí. Deixa eu mostrar pra galera como é que ele tá aqui no... No cockpit. No cockpit. Aí, rapaziada. Tamo na altura qual? Um. Alturinha 1, hein? De boas. Você alinhou esse carro ou não? Tem que alinhar? Não, tem que alinhar. Tem que levar a alinhar. Olha o carro, tá? Tá alinhado, pô? É. O carro ajuda, né? Altura 1. Vamos ver as ondulações aqui, ó. Barulho zero. O que você achou, Iqueda? Perfeito. Mostra. Ó. Ah, moleque. Que delícia. Lombadinha, lombadinha, lombadinha. Nossa senhora. Quer que ergue? Não. Não pega. Mano, mas vai baixar mais isso aqui, hein? Não, a altura 1 vai ser a 2. Não, vai melhorar. Vai melhorar ainda, mas já é... Você já sente que... A altura 1 vai ser a 3. A altura 1 vai ser a 3, galera. Caramba. Vai lançar a Saverona, então. Segura aí, quietinho. E aí, pô? E aí, pô? E aí, pô? E aí, saudade. Se um dia você for, por exemplo, tirar a roda ali e tal e observar... Ali na frente tem o retorno. Você vai ver que é uma bolsa bem compacta. Até pra você também, Kida, que tá nos projetões aí toda vez atualizando. Ela é uma bolsa compacta e um pouco mais rígida, né? No caso do carro ter bastante torque, etc. Você vê que ele não dá... O carro mais pesado, né? Não dá aquela cagada, o carro, né? Então ficou bem bacana a configuração dele. É, eu tô relembrando como é que é andar no carro. Ih, bagulho aí. Agora eu vou te contar. E aqui tá na 2 agora. Você sentiu muita diferença? Cara, eu vou, assim, falar... Aqui? É. Vou falar sério um bagulho que eu não achei que fosse acontecer. A altura 1 tá melhor que a 2 pra andar. A minha sensação. Exatamente. Tem um pouco menos de ar e a bolsa gomada, ela é tipo assim, ela tem mais torque com menos pressão. Então essa é a diferença principal. E uma das coisas também que faz o carro subir rápido, igual você comentou ali anteriormente. Então esse é o lance bacana da bolsa de goma. Inclusive eu tô usando 4 lá no Cruze, e justamente eu senti essa diferença. Eu rodo mais baixo agora, não tem aquela parada de fim de curso e tal, na suspensão, e você roda com conforto. É muito bacana, né? Tá na 2? Tá na 2. Tá gostoso demais, mano. Tá muito bom, mano. É isso aí, bebê. Vai tomando. Ô, parece original, velho, o carro. Os caras são monstros, né? Não, os caras são foda. O esporte tá ligado, não? Lixando o pneu 275. Vai tomando, bebê. Vou fazer o que você tá pensando, não pense. Desculpa, eu não sou de confiança. Pode parar lá na frente, tem espaço? Sensatão. Maravilhosa. Você tá doido. Pá, mete o louco. E aí, mostra isso aí pra ver se é verdade. Ele vai subir muito, hein? Eita, vai voar mesmo. Nossa. Oi. Não, tem um parafuso lateral. Põe a mão aqui, por isso que ele escapa. Põe a mão aqui. Ah, é bom que vai moldar. É verdade, eu tenho envelopamento, ó. Posso ver o envelopamento como tá mole, cara? Olha, eu posso. Olha, por isso que soltou. É isso que dá cortar escapamento, ó. A trava, ela começa a derreter, ó. Olha lá, fica mole, ó. Isso que dá cortar escapamento. Eu te falei. Não corta, faz escapamento de alumínio. Eu vou fazer. Faz só um breve comentário pro cara que embalou seu volante a vácuas. Foi você que fez isso? Tá ligado, mano. Você tá sobrando tempo, hein? Eu acho que tá sobrando tempo. Pra você não achar, não, hein, querido? Tá bem embaladinho. Eu acho que sobrou tempo aí, gatão. Embaladinho. Não, depois não é... Cadê o controle? Cadê o controle, ó, gatão? Cadê o controle dessa bagaça aqui? Ah, moleque. Tá na mão. Vamos baixar tudo. Dá uma olhada na cria. Vai tomando, bebê. Ficou top. Você é louco. Deus abençoe. Sensacional, mano. Nossa senhora. Tô feliz demais. Vai acompanhando aí que vai ter mais vídeo dela. Ó. Fica a mostra. Hum, que delícia. Tá aprovado aqui? Já aprovado? Dona honra. Deus abençoe, gatão. Amém. Parabéns, trampo monstro. Mais um projetinho. Só uma saídinha. Excedi os 15 dias. Só um pouquinho. Hã? Excedi os 15 dias prometidos. Só um pouquinho. Mas deu certo. Só um pouquinho. O importante é no final dar certo. Ó, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Deixa o like. Eu aguardo pro próximo vídeo. Tchau. Tchau.